A concentração dos ciclistas foi na Praça Presidente Vargas, o que foi exigido para os participantes, itens de segurança e a vontade para pedalar 10 quilômetros no sábado à tarde. O evento foi chamado de Pedal Dia da Mulher. O motivo desse evento é justamente para incentivar, estimular as pessoas a pedalarem. O evento é um convite do Pato Branco Shopping, que eles estão com uma campanha semana toda em comemoração ao Dia da Mulher, eles tiveram várias ações lá durante a semana. A ciclista Maristela dos Santos faz questão de participar desses passeios. A paixão minha é o ciclismo, adoro, estou sempre por aí, quando para qualquer trilha, qualquer lugar, qualquer evento, estou na área. Maristela é apaixonada pela bike há mais de duas décadas. Acho que até mais, eu acho, desde quando eu sempre era apaixonada por bicicleta, até poder comprar e poder praticar. O Pedal Tudo Junto e Misturado ganhou as principais ruas do centro de Pato Branco. Celebrar o Dia da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Somos muito guerreiras. Às vezes as pessoas dizem, ah, o homem faz 100, nós também fazemos 100, 200. Não tem limite. Na verdade, o limite somos nós mesmos que nos damos, né? E basta a gente querer. Então, todo o pedal você vai dizer, ah, é difícil, tem muito morro. Tem, tem muito morro. Começa com 5, 10, vai aumentando a quilometragem, vai aumentando a dificuldade, escolhendo os morros. E aí, quando você vê, você está fazendo 50 brincando, você quer 60, quer mais. E é viciante. E claro, incentivar a modalidade que ganha cada vez mais adeptos. O município tem incentivado muito o ciclismo. Nós temos atletas disputando provas em vários lugares, representando o próprio município, com o incentivo do município, tanto no masculino quanto no feminino, e trazendo troféus para a cidade.